Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você. Antes, deixa eu falar para você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, viu? Sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, sobre o treinamento emocional, meus livros, meu site, e-mail para contato, está tudo aqui na descrição do vídeo. E vamos então à pergunta dele que diz assim, Olá André, tudo bem? Tudo. Por que diabos algumas pessoas visualizam mensagem no WhatsApp e não respondem ou demora para responder mesmo estando online? Porque a pessoa não nos considera tanto assim. Esse é um dos sinais de que a pessoa não está tão interessada como nós talvez estejamos. Eu entendo que tem mensagens que não exigem respostas, por exemplo, um ok, um tá bom, obrigado, etc. Mas algumas a gente precisa de uma resposta. O pior é que a pessoa está online, não visualiza a mensagem. Meu melhor amigo vivia me deixando no vácuo. Demorava horas para visualizar e responder, mesmo estando online. Ele já me deixou no vácuo por cinco dias. Aí eu afastei e não mandei mais mensagens. Mas eu fico extremamente chateado, pois não faço isso com ninguém, respondo todos o mais rápido possível, não sei lidar com uma ignorada tecnológica. Qual a sua opinião em relação a isso? Olha, meu querido, eu acho que a gente não só, não só, deve então julgar a outra pessoa, mas a gente deve se analisar. Porque se isso está acontecendo demais, a gente tem que pensar, bom, então alguma coisa está acontecendo. Ou seja, será que eu estou sendo chato, entre aspas, em algum aspecto? Por exemplo, será que eu estou falando demais? Sabe, será que eu estou mandando muita mensagem? Sabe, sem parar e fico perguntando e vai uma pergunta, pergunta, vai outra, vai uma pergunta, vai outra, vai uma pergunta. Porque assim, eu e um dos meus melhores amigos, nós temos características muito parecidas. Eu acho que o WhatsApp, ele é ótimo. Ele é ótimo por quê? Porque hoje ele facilitou, principalmente com a questão do áudio, ele facilitou demais pessoas que vivem na correria do dia a dia. Então você manda um áudio falando o que aconteceu, papapá. Eu já mandei áudio de oito minutos. Falando, ah, contando tudo o que tem acontecido, papapá, papapá, papapá. Meu amigo vai visualizar a hora que ele puder. Porque se eu ligo, ele vai ter que atender e naquele momento talvez ele não esteja podendo falar. Então ele vai visualizar a hora que ele pode. Aí já aconteceu, por exemplo, dele responder, eu ouço o áudio dele, respondo o outro e a gente faz uma conversa assim. Só que tanto eu quanto ele, isso é muito bacana. Porque assim, a gente enjoa de... A gente enjoa de conversar. Ele é assim, ele tem um determinado prazo. E eu também sou assim. Eu converso um determinado prazo, depois já... Ai, já não quero mais conversar. Chega, já deu. Já deu. Ai, agora eu quero ficar na minha. E o meu amigo é exatamente assim. Outro dia ele falou assim, Ah, então tá bom, amigo. Tchau. Só que eu também já tava já no meu limite. Tipo, ai, precisa parar. Já conversamos demais, já. Então a gente tem que ver que, às vezes, a pessoa, ela tem disso, entende? Tipo, acha, às vezes... Porque tem gente que gosta muito de falar. Muito, muito, muito. Tem gente que fala sem parar. Outro dia eu tava no consultório da minha dentista, Eu tava lá esperando, de boa. Bom, aí tinha uma mulher que acho que ela trabalhava com produtos, né, de dentista, essas coisas. Tava esperando pra falar com a dentista. Então ela nem era daqui de dois córregos. E aí chegou um senhor. Esse senhor chegou e já começou a puxar papo com a mulher. Eu pensei, ixi, logo vem pro meu lado. E eu vi que ele falava sem parar. E eu já fiquei... Eu tava lá no celular. Fiquei lá. Papapá, 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 no celular. A mulher entrou. Aí eu falei, quer ver? Agora ele vai vir pra cima de mim. Mas não deu outra. Ele falou assim... E realmente, não é que eu tava disfarçando. Eu realmente estava conversando com um amigo no WhatsApp. Aí ele assim... E você não é daqui também? Porque a mulher tinha falado que não era de dois córregos. Aí eu falei, não, eu sou daqui. Mas eu fui super educado com o senhorzinho. Até porque eu tenho muito respeito por pessoas idosas. Aí eu falei assim, não, eu sou daqui. Aí ele assim... Mas de que família você é? Porque eu conheço, né? Aí eu falei, sou da família Massolini. Massolini... Aí ele começou... Aí quem puxou aqui, puxou ali, puxou aqui, puxou ali. Cidade pequena, né, gente? Puxa aqui, puxa ali, puxa aqui, puxa ali. Aí ele já começou a falar de outro assunto. Gente, ele falava sem parar. Eu nunca vi aquilo. Eu nunca vi. Eu fiquei estarecido de ver. Mas era uma... Era uma... Uma coisa de louco. Sabe? Era uma hemorragia verbal. Era muita palavra por segundo. Eu não sei de onde ele tirava tanto assunto. Tanto assunto. Brotava, brotava. Eu falava, gente do céu. Como... Eu começo a me dar fadiga. Porque eu não sou assim. Eu gosto de ter o meu espaço. Eu sou mais quieto. E aquilo começou até a me apavorar um pouco. Depois a dentista me chamou. E a hora que eu entrei, falei ainda pra dentista. Nossa, como aquele senhor fala. Ela fez assim. Ah, o seu fulano? Uh! Mas ele... Se ele me pega, eu até atraso as consultas. Porque ele não deixa eu sair. Então, você tá vendo? Às vezes, nós temos essa característica. E às vezes a gente nem percebe. Porque é uma característica nossa. Então, por isso que eu falei no início. Eu falei, a gente não só deve julgar a atitude da outra pessoa. Ai, me deixa no vácuo. Não me responde. Mas se isso tá acontecendo com uma certa frequência. A gente tem que questionar a nossa própria atitude. Será que eu fico falando direto? Será que toda hora eu tô puxando um assunto? A todo momento eu tô querendo falar. Que a pessoa até quer um momento de paz de mim. Tipo, ai, eu vou... Não vou visualizar a mensagem dele agora. Ai, gente, já falou demais. Então, a gente... Ah, então não é amigo. Claro que é. Claro que é. Eu acho que ele deveria... É que às vezes tem amigos que não tem essa... Acha chato. Acha que vai te magoar. Que você vai achar ruim. Não é? De dar esse toque. Ai, amigo. Deixa eu ficar um pouco na minha agora. Tem gente que não consegue ter esse tipo de postura. Então, a gente tem que perceber isso. Mas assim, ó. No geral, tirando essa questão. Tá? Tirando essa questão. Quando a pessoa não tá respondendo ou tá deixando a gente no vácuo. Se não for essa questão, é porque a pessoa não tá tão interessada assim. A pessoa não tá nos considerando tanto assim. Certo? Tirando essa questão, essa suposição que eu coloquei aqui. Geralmente, quando a pessoa não tá aí, o WhatsApp, ele é um belo indicativo de que a pessoa não tá muito, né? Afim de corresponder ao que a maneira que a gente corresponde. Porque eu sou como você, meu querido. Eu também procuro responder na hora. Na hora. A pessoa me mandou. Se eu tô podendo responder, eu respondo na hora. Na hora. Eu não deixo ninguém esperando. Se eu deixar alguém esperando, se eu tô online e não visualizei, você pode ter certeza. É porque eu não tô querendo falar com aquela pessoa. Já aconteceu isso uma vez comigo. Tinha um cara que eu falei pra ele que a gente morava muito longe, que não dava certo, que não tava legal, que ele tava muito apaixonadinho por mim. E que eu achava melhor a gente manter distância, parar de ter contato. Porque isso eu tava vendo que tava fazendo mal pra ele. Pra mim não, porque eu tinha claro dentro de mim. Moramos muito longe, não funciona, não rola, não dá certo. Então pra mim isso tava muito claro. Pra ele eu percebi que não. Pra ele eu percebi que ele tava muito apaixonadinho e tava vivendo em função de mim. Ele sabia até os horários que eu ia pro Pilates, por exemplo. Até eu esquecia, às vezes, o dia que eu tinha que ir pro Pilates e ele sabia. Então, aí é que tá. Qual foi a minha postura, André, diante dele? Eu cheguei e falei pra ele. Mandei um áudio, inclusive, pra deixar claro. Porque às vezes o texto a pessoa pode interpretar errado. Ó, fulano, eu já te falei, a gente tá muito longe, nós nunca vamos ter um relacionamento. Então você tem que viver sua vida, você precisa ser feliz. Você precisa correr atrás da sua felicidade. Tudo que eu falo aqui, gente, eu falei pra ele. E eu não podia perceber uma pessoa que tá empatando a vida dela por algo que não vai dar certo. Se eu fosse um cara que eu quero uma pessoa enchendo meu ego, eu manteria ele ali. Eu não sou esse cara. Eu não quero que a pessoa fique enchendo meu ego. Eu não posso deixar uma pessoa escravo de algo que não vai dar certo. Então eu fiz isso porque eu queria que ele se libertasse. Ai, gente, olha, durou uma semana. Volta ele falar de novo. Eu respondi. Aí, mandou, à tarde eu mandou mensagem de novo. Eu respondi. À noite, mandou de novo. Eu respondi. No outro dia, mandou bom dia. Respondi. À tarde, mandou outra coisa. Respondi. À noite, mandou... Aí eu falei, ai, gente, não dá. Não dá, gente, não dá. Eu já tinha explicado, eu já tinha mandado um áudio. Mandei outro áudio. Ó, não dá certo. Bom, passou uma semana. Voltou a mandar mensagem de novo. Aí o que eu fiz? Eu estava online, mas eu não visualizava a mensagem dele. Ele mandou três mensagens. Eu estava online, eu entrava no WhatsApp, mas eu não visualizei mais a mensagem dele. Porque eu falei, tudo que eu tinha que falar, eu já falei. E eu fazendo isso, por quê? Porque eu quero o bem dele. Só que provavelmente ele deve agora estar achando o quê? Que eu sou o malvado. Olha lá. O André nem visualiza a minha mensagem. Ele está online, mas não visualiza. Não considera meu sentimento. Por isso que eu estou dizendo. A gente sempre tem que tomar cuidado. Porque senão, eu já gravei vídeos, por exemplo, em que eu falava. Se a pessoa visualiza e não responde, é porque ela já deu a resposta. Sempre gravei vídeos assim. Hoje, está vendo? Eu já estou falando a partir de uma outra ótica. Opa, espera lá. Será que na verdade é porque a pessoa não está querendo enxergar uma realidade? Como esse caso que eu falei para vocês desse rapaz, que ficou apaixonado aí por mim. E que é impossível a gente ficar junto. Então, a gente tem que, às vezes, entender e perceber outras situações, além do mero. Visualizou, não respondeu? Pronto. Então, é uma pessoa grossa que não está nem aí para mim. Não são todos os casos que são assim. Certo? Pensemos e reavaliemos cada questão. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Me siga no Instagram. É só você digitar André Massolini e você já vai me encontrar lá no Instagram. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.